As causas do incêndio em uma lanchonete na praça de alimentação do Dom Pedro ainda são investigadas. Hoje pela manhã funcionários tentavam recuperar alguns objetos que não foram consumidos pelas chamas. Na cozinha quase tudo se perdeu. O incêndio foi ontem à noite e começou justamente na área da cozinha. Ninguém ficou ferido. O fogo foi controlado em 15 minutos por 5 homens do corpo de bombeiros. O corpo de uma mulher foi encontrado com pés e mãos amarrados em uma casa que pegou fogo na madrugada de hoje. Foi no Armando Mendes, Zona Leste de Manaus. Um incêndio na casa da vítima chamou a atenção dos moradores. Após o controle do fogo, vizinhos e soldados do corpo de bombeiros se depararam com o corpo. Maria do Carmo Rodrigues estava com mãos e os pés amarrados. Em cima dela havia uma pilha de roupas que evitou que o corpo fosse totalmente queimado. Ele estava confinado na região do quarto, um incêndio. E assim como finalizou o combate, que já estava na fase do rescaldo, aí visualizamos que existia, sobre o que seria a cama, uma pessoa. A industriária morava sozinha e, segundo os vizinhos e parentes, era uma pessoa muito discreta. A gente pensava que não tinha ninguém nessa hora. Aí a gente apaguei o fogo, aí os meninos filmando assim, filmando não, né? Com a anterna, com o celular. Aí eu falei bem assim, tem um pé aí. O outro, não, não tem nada não. Eu disse, tem gente aí. E aí quando todo mundo se apavorou, aí chegaram o pé, chegaram... Aí o bombeiro chegou, ninguém entrou mais. A delegacia de homicídios investiga o caso. A casa da industriária não tinha sinais de arrombamentos. E o aparelho celular dela não foi encontrado. Familiares desconfiam que o crime tenha sido praticado por um namorado de Maria do Carmo. A causa-morte foi estrangulamento, né? Então a gente tem que checar isso tudo, verificando a possibilidade de ter sido uma queima de arquivo por algum motivo, né? Alguém que tentou, alguém que efetivamente a matou e quis queimar a casa para poder ocultar o cadáver. E também a possibilidade de ter algo relacionado com um filho que é, segundo informações preliminares, é presidiário. O Ministério Público Federal no Amazonas denunciou à Justiça 29 pessoas em seis ações penais. Elas são suspeitas de envolvimento em um esquema de corrupção e falsificação de documentos públicos na Capitania dos Portos de Manaus. Militares, despachantes e falsificadores estavam envolvidos no esquema desarticulado em maio. Eles chegavam a cobrar R$ 1.200 pela carteira de habilitação de Amador. Os processos tramitam na segunda vara federal do Amazonas. Há uma semana do Festival Folclórico de Parintins, comerciantes apostam em sanduíches temáticos aqui na capital. Eles ganharam as cores de garantido e caprichoso. No primeiro olhar, você já percebe a diferença. Pães azuis e vermelhos? Mas calma, tudo aqui não passa de uma ideia inovadora para chamar a atenção do público. Diferente dos hot dogs tradicionais, esses sanduíches são feitos com o tema do Festival Folclórico de Parintins. Para fazer uma coisa diferente, não que o pão colorido seja uma inovação. Já existe outro sanduicheria em Manaus, fora do Brasil, sim, existe. Mas a combinação entrou para contrastar com o evento. Até a maionese é azul para remeter às cores do boi caprichoso. Para comemorar o aniversário de Edne, que é caprichoso desde que nasceu, Aurélio preparou o hot dog versão azul. A estudante aprovou a iguaria. É muito delicioso, né? É uma inovação, né? Comer um sanduíche azul do caprichoso, né? Já a administradora Suzy representou o boi da baixa e experimentou a versão garantida do sanduíche. Ela também recomenda. Gostei da ideia. É legal os estabelecimentos trazerem isso, né? Para o pessoal participar, garantir do caprichoso. Caprichoso. Na semana que vem, os criadores vão levar a ideia até a Feira dos Visitantes, na Ilha Tupinabarana, para o povo parintinense conhecer essa nova iguaria. Não só os parintinenses, né? A expectativa é muito boa por causa do povo que vai daqui de Manaus para lá também. Enfim, dos clientes que não conhecem, não sabem como é realmente um dog da região, né? Os sanduíches temáticos ficarão disponíveis no restaurante localizado aqui na Zona Norte da capital até o término do festival. Então, se você é caprichoso ou garantido, é melhor correr para experimentar. A seguir, corpo de piloto de avião abatido na Venezuela é sepultado em Manaus. E ainda, projeto de lei quer proibir cobrança automática da taxa de 10% em bares e restaurantes. Nós voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho